Pessoal, olha a felicidade dessas crianças brincando na água. Esses marrequinhos, pessoal, são os filhotes de marrecos que nasceram esse ano aqui. Inclusive aqueles que estavam na caixinha que eu fiz vídeo anteriormente, né? A maioria ali, na verdade, eu acho que todos são filhotes. Tem uns que já estão mais desenvolvidos, uns estão menos, mas todos são filhotes. Mas então, pessoal, vamos agora ao que interessa, né? Vamos falar sobre a identificação do sexo dos gancinhos, né? Como que a gente faz para descobrir qual que é machinho e qual que é fêmea? Pessoal, para estar abordando esse assunto, eu queria estar filmando com os gancinhos maiorzinhos, hein? Aqueles daqui de casa mesmo. Mas não vai estar sendo possível, não, porque eles não deixam eu filmar. Ah, eu quero filmar eles, mas eles são muito claríssimos. Não está ficando parado para eu estar filmando e falando ao mesmo tempo. Então, pessoal, vou usar o neném aqui, né? O neném a gente não consegue identificar ainda porque é muito novinho. Mas, espera aí, meu filho. Tadinho. Estou com dó dele aqui com medo, mas logo, logo eu vou colocar ele no lugarzinho dele. Então, pessoal, a gente percebe pelo som que eles começam a fazer. A partir do segundo mês de idade, eles começam a mudar a voz. E os gancinhos machinhos, eles têm a voz bem fininha, bem aguda, e o piado deles sempre vai ficar fino. Já as gancinhas, elas começam a ficar roucas. E você já consegue ouvir aquele barulho que elas fazem. Um barulho meio rouco. Aí, quando você vê um gancinho meio rouco, você pode saber que se trata de uma gansa fêmea. E os machinhos sempre têm o piadinho fininho. Meu filhinho tá com muito medo, tadinho. Daqui a pouco eu vou atrelhar de novo. Ele, pessoal, já estou observando que ele é um gancinho machinho. Até mesmo pelo formato do corpo. Mas, desse tamanho aqui, eu não gosto de falar, nem de estar ensinando do jeito que eu olho. Porque a gente pode se enganar e passar um conhecimento até meio equivocado para vocês. Porque esse tamanho aqui não é muito fácil de a gente estar observando se é macho ou fêmea, não. Então, é isso, pessoal. Eu olho mais pelo barulho que eles fazem. As gancinhas, elas vão ficando um pouquinho mais rouquinhas. E os machos, eles têm o piado deles, o barulho dele é bem agudo. Então, amigos. Esse daqui que eu estou segurando é um ganso macho. Como vocês podem ver. É... Que eu estou mostrando para vocês. Então, pessoal. Ele está quietinho. Está vendo? Mas, eu vou estar mostrando para vocês. É... A diferença, né? Eu estou segurando ele aqui no colo. Porque... Mas ele não está querendo... Colaborar comigo, né? Esse ganso aqui é um ganso um pouco mais novo. Que nasceu é... Aqui comigo mesmo. Então, pessoal. Depois de adultos, é... Essa parte aqui da frente do bico deles. Até hoje eu não sei o nome disso ainda, né? O pessoal fala que é... Carunco lá. Sei lá. É um negócio assim. Mas, os ganso machos têm que ser aqui maior do que a fêmea. A fêmea, né? É difícil ela ficar com isso aqui tão grande. E outra coisa também que a gente pode ver é o barulho que eles fazem. A ganso fêmea, ela é rouca. E... Além dela ser rouca... É... Ela é um pouquinho menor do que os machos. E os machos tendem a ser um pouquinho mais agressivos. Então, pessoal. Aquele barulhão que os gansos fazem... Aquele... Esse grito, igual vocês estão ouvindo. Tem um fazendo aqui. Esse grito mais fino, mais... É... Agudo. É o barulho dos machos. Os machos adultos que fazem isso. As fêmeas não gritam assim. Elas gritam um pouco rouca. Tem uma gritando que agora estão vindo. Daqui a pouco eu vou pegar a fêmea e vou estar mostrando pra vocês como é que ela faz. E... Se você passar perto de um ganso macho e ele começar a esticar o pescoço pra você. E começar a, tipo, abrir as asas. Como se ele estivesse querendo atacar. É... Você pode ver que ele é um macho. Porque as fêmeas raramente fazem isso. As fêmeas, elas não são tão pra frentinhas iguais os machos. É... Elas são mais tranquilas. Elas não fazem tanto barulho quanto os machos. E elas também não são, assim, muito agressivas pra ir atrás de pessoas, né? A não ser quando elas têm filhotes. Quando elas têm filhotes, elas ficam um pouquinho agressivas, sim. Mas se você não conhece direito, você vê, assim, você quer ter a noção dos gansos adultos. É... Quem é macho e quem é fêmea. É só você observar o grito. Eu vou ver se eu consigo gravar aqui, pessoal. Um ganso macho gritando. Pra vocês terem a noção de como que é. Aqui, pessoal. Esse barulho aqui é um barulho característico do... Um barulho característico do ganso macho. Ele tá correndo de mim, pessoal. Porque ele... Quero filmar ele, mas ele é assim mesmo. Mas já deu pra ouvir o barulho dele. Pessoal, essa daqui é a ganso fêmea. Tá vendo o barulho que ela tá fazendo? Como é mais louco e mais grave. E... Esse negócio de cima do bico dela não é tão grande quanto o do ganso macho. Esse barulho, pessoal, quem faz é somente as ganso fêmeas. Mas é isso. Na fase adulta é bem mais fácil da gente conseguir identificar. Porque a gente consegue ver com bastante nitidez. É mais difícil ver quando eles são mais novinhos, né? Mas pra quem não conhece, quando olha assim, olha e não sabe se é um margem ou se é uma fêmea. E pra quem conhece é muito fácil. Agora, pra quem ainda não conhece e quer saber, essas são algumas dicas. Então você vai reconhecer mais pelo canto. A fêmea não é tão barulhenta quanto o macho. O macho tem um grito bem mais agudo e mais barulhento. Ele grita mais alto do que a fêmea. E eles são mais agressivos, mais territorialistas. As fêmeas são um pouquinho mais quietinhas. E o canto delas, o grito delas é mais rouco, né? Igual essa que tá fazendo aqui.